Mingau no dia mais obediente. E o Mingau tá com a minha mãe aqui do lado, porque senão se ele ficar aqui perto de mim... Olha lá, pedindo. Ele fica querendo comer e ele não pode, né? Eu não dou pão pra ele. Tá beliscando minha mãe. Aí ele fica pedindo. Não pode tomar café. Você quer tomar café? Quer vir na mamãe aqui um pouquinho? Vem cá. Vem. Conta pro pessoal. Conta pro pessoal. Ele contou, né? Parabéns. Parabéns, meu amor. Fala pro pessoal. Fala. Que você não pode comer esse pão. Ai. Não pode. Não pode. Isso aqui é pão. Você pode comer pão? Você pode comer pão? Não pode. Não vou deixar. Não vou deixar. Sabe por serenova? Você quebrou a outra. Não pode. Tá bom? Não pode. Ei. Não. Não. Ei. Não. Não pode. Eu, hein? Eu, hein? Você tá me respondendo? Olha lá. Tá todo mundo vendo. Todo mundo olhando. Todo mundo olhando. Você respondendo sua própria... Olha lá. Oi, tá feio. É um pirraça. Ei. Ei. Ei.